Música Está no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Por isso, desejo sobre a sua vida toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família. Que nesse dia Deus possa te acrescentar muitíssimo através de nós aqui no Antenados na Geral. Muito bem, hoje vamos falar sobre perguntas e respostas. Esse programa é dedicado totalmente a você. Hoje eu vou responder as perguntas que nós recebemos no nosso telefone. Vamos tratar aqui de dez perguntas, vamos responder dez perguntas. Espero que você que está nos vendo, nesse exato momento, também possa participar. Anotando o telefone que passa debaixo da sua telinha, você pode salvar, enviar mais perguntas, sugerir temas. Queremos aqui esclarecer para o Brasil que nos vê, nesse dia, as perguntas que possam atender a sua demanda espiritual. Muito bem, para participar e me ajudar hoje do programa, eu convido ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, bacharel em teologia e fundador, coordenador do Ministério Jovens do Monte e da Conferência Jovem Nas Alturas, Rafael Rocha, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, muito bom estar aqui mais uma vez, Paulo. E vamos lá, vamos trabalhar essas perguntas e essas respostas aí, em nome de Jesus. Ele também, que é pastor bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia ética e ciência política, Marcos Ebenezer, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, obrigado aqui, caros amigos pastores, é uma honra estar aqui e vamos seguindo em frente aí. Tomara que Deus nos dê sabedoria aqui hoje, né, para responder aí essas perguntas. Muito bem, também apresento ele, que é pastor bacharel em teologia, Carlos Henrique, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, que Deus abençoe você e abençoe todo o programa e todo o povo que está nos assistindo hoje. Ele também, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Some. Michael Balbino, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Sempre é bom estar aqui, quero mandar um abraço para a minha ovelha, o Pedro, que não perde um programa e sempre fala, pastor, ouviu o senhor hoje? Então é super bom estar aqui, vamos lá ver o que Deus tem preparado para a gente. Vamos lá então, que Deus nos dê graça aqui, porque as perguntas são das mais diversas, tem de tudo aqui hoje. É importante saber como é que anda o coração do povo na igreja. E aí o Antenados é isso aí, está aqui para responder o que você enviar, a gente vai aqui tratar. Primeira, é bem comum, por incrível que pareça, não deveria, mas é comum na igreja, sobre divórcio. Diz assim, gostaria de saber sobre divórcio. Sou divorciada há oito anos, eu posso me casar novamente? Está aí a dúvida do nosso irmão, da nossa irmã que enviou, que quer casar novamente. O que a gente pode responder para uma pessoa que se divorciou, não diz aqui como, porque se se converteu depois do divórcio, se se divorciou depois da conversão, mas assim, o que você diria, pastor Ebenese, lá na sua igreja, para uma pessoa que está passando por essa situação? Ela quer uma nova chance, quer uma nova oportunidade. A primeira não deu certo e ela quer casar de novo. Ela está em pecado, ela pode casar, ela vai sofrer alguma consequência ou Deus pode abençoar esse novo casamento? Deus pode abençoar, sim, dependendo da circunstância, como tudo aconteceu. Eu marcaria uma série de gabinetes com elas, juntamente com a minha esposa, para entender o caso, como se deu o divórcio dela, conhecer todo o processo. Porque o que acontece, o que muitas pessoas, elas não param, às vezes, para entender, é que quando está namorando, você não consegue achar a pessoa na igreja, que é o tempo da primavera e do verão. Quando a coisa fica feia, a chapa esquenta, ela procura o pastor. Quando, na realidade, o casamento, ele não vem pronto, ele se constrói. E é um edifício que você tem que estar construindo todos os dias. É necessário ter uma orientação muito grande, antes de ela tomar um outro passo desse, ter um segundo momento, para que ela não venha cometer o mesmo erro. Eu faria um gabinete com ela, conversaria, ia ouvi-la, ouvi-la, de tudo aquilo que ela tiver para falar, para saber qual é a situação, para estar orientando. Muito bem. Vamos lá, Rafael? Então, a resposta é sim, né? Civilmente, ela pode casar novamente, espiritualmente, ela vai poder casar novamente, mas a marca vai ficar, assim, nada vai apagar a marca que foi feita no coração dela pela separação. Essa marca vai ficar. As experiências, elas vão ficar. Mas a graça de Deus sobre a nossa vida, ela abrange todo tipo de pecado. O pecado que você cometeu, a graça de Deus, ela abrange esse pecado, ela pode apagar esse pecado se ele for confessado, se for um pecado confessado. Se ela confessar as suas dores, os seus erros, aquilo que ela cometeu de errado nesse primeiro casamento, que fez não dar certo, as atrocidades ou não que aconteceram, ou a dificuldade de conviver junto. Isso tudo, se ela colocar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados dela, ela vai poder viver uma realidade diferente. Se ela não pedir perdão pelos pecados dela, ela possivelmente vai cometer os mesmos erros, porque não conseguiu reconhecer. Carlos, quais são os motivos que a Bíblia permite de uma pessoa, de um casal, se separar? Onde a gente encontra argumentos para que um casal possa se divorciar ali nas Escrituras? E quais são os motivos? Até a gente, para esclarecer, de repente a pessoa está querendo se divorciar, mas como o pastor Benesse falou, casamento não nasce pronto, é uma construção diária, você tem que preparar, ter paciência, você tem que perseverar, o amor é uma decisão, muitas coisas envolvidas. Mas assim, se a pessoa chegou no limite dela, olha, de fato não consigo, estou infeliz nesse relacionamento, para mim não dá. E aonde que a gente encontra a base bíblica para que ela possa tomar essa decisão de se divorciar? Pastor Pablo, veja bem, na verdade, para separar tem muitos motivos, né? Aquilo que Jesus falou como importante para a separação, a gente encontra em Mateus capítulo 19, eu até anotei aqui no versículo de 7 a 9, e também em Mateus capítulo 5, de 31 a 32, Jesus também fala sobre isso, que o divórcio deveria ser concedido somente por causa de prostituição, de adultério no casamento. Só que hoje em dia as pessoas arrumam muitos motivos para separar, até discussões pequenas ou bobas ou importantes, porque na verdade cada um tem um limite, cada um tem uma expectativa também de casamento, e todo mundo quer casar pensando, eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz, as pessoas pensam errado sobre o casamento, sobre o amor, o amor é para fazer o outro feliz e não a si mesmo, a consequência de fazer o outro feliz é que o outro vai te fazer feliz, e essa é a bênção do casamento. Às vezes o egoísmo, então, está levando o casamento à falência, né? Isso, embora na igreja cristã protestante não é proibido casar de novo, e nem na verdade separar, mas na verdade o conselho de Jesus é, a separação deve ser concedida somente por causa de adultério. Michael. É, Mateus 19, Jesus é, obviamente, a prova mais clara e mais definida dessa questão. O que Jesus diz é, que a pessoa, por causa do endurecimento do coração do povo, Moisés concedeu a carta de divórcio para as pessoas que pecassem, e esse pecado fosse o pecado de adultério. Ponto. A questão da pergunta da moça é que se ela poderia casar de novo. Sim e não. O correto é, ela pode casar de novo, se ela não causou o adultério, porque a Bíblia diz, o próprio Cristo disse isso, e Cristo é a personificação da graça. Se a própria pessoa com que ela vai casar não é o pivô do adultério. Não é o pivô, ou ela. Tem isso. Se ela, por exemplo, se houve a separação por conta de adultério, e se ela causou adultério por isso houve a separação, quem casa com ela está em adultério também, e ela também. Então, não existe graça maior do que essa, do que a de Jesus. E o próprio Jesus, que é a graça, está dizendo isso. Agora, ouviu umas frases aqui que eu achei interessantes, e eu queria pontuá-las aqui. Por quê? Porque nós estamos nos prendendo às modas do nosso século. E o Evangelho não muda. O Evangelho é o mesmo. Nós mudamos. A igreja vai mudar. A minha igreja mudou. A igreja que eu pastorei, a igreja não é o PT Costal, que não existia há algum tempo. Só que Deus não muda. Deus é o mesmo. E quando algo... Eu acho que a igreja pode ser livre ao ponto de fazer o que quiser em nome de Jesus. Desde que isso não fira o que ele deixou como legado. E a questão de separação lá na igreja, eu tenho alguns problemas com isso. De repente, todas as ovelhas me ouvem, porque eu mando o link para elas. E eu fico com um monte de gente me olhando de cara feia lá. Mas, casamento, na minha concepção, é um só. É forte, né? Só complementando, pastor Maicon, o que o senhor disse me chamou a atenção para algo muito interessante. Porque quando se está namorando, é o período do conhecimento. E existem algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos relacionado a casamento. Primeiro, dá para você casar com Deus dela? Dá para você casar com o caráter da pessoa? Dá para você casar com a família da pessoa? Porque casamento é família. Casamento é família. Não dá para você tirar o outro dentro da casa dela, isolar ela da família e acha que vai viver os dois sozinhos. Não. Você casa quem casa? Casa com família. Casa com família. Você tem que perguntar, dá para casar com o ministério dela? Dá para casar com o emprego dela? Com a profissão dela? Porque tudo isso influencia. Não é só simplesmente sair avançando todos os sinais possíveis, não. Muita gente acaba saindo avançando tudo e, às vezes, não para para pensar no princípio. Deus é o mesmo. Como o pastor Maicon falou aqui. Deus é o mesmo. Deus dê princípios. Paulo recomenda se casar no Senhor. Muito bem. Então, você aí que fez essa pergunta, que já de você hoje está esperando uma nova oportunidade, pega aí essa dica do pastor Marcos Ebenezer, muito boa. Dá para casar com a família, dá para casar com o ministério, dá para casar com Deus, com o trabalho e com caráter. Então, olha ele aí. Fica essa dica para você. Tem mais uma perguntinha aqui, antes de ir para o intervalo. Vamos lá. A igreja tem ido pouco dentro dos presídios? Pergunta. Tem faltado palavra de Deus lá dentro? O que vocês acham em relação à ação da igreja com o presídio, com essas obras dentro de comunidade também, com o meio do tráfico, do roubo? Como é que você acha que a igreja hoje brasileira está se relacionando com esse povo? Trabalhei um tempo, menos de quatro meses, no Degaze. E há revezamento de dias e horários para a igreja lá. Tenho muitos amigos que trabalham com capelania prisional. E há revezamento de dias e horários para a igreja lá, de tanta igreja que tem ido no presídio. Então, assim, falta da igreja lá, como o pastor Mike falou, sim e não. Porque a igreja e a instituição pode estar indo, mas a igreja de Cristo talvez não esteja indo com uma mensagem cristocêntrica. Talvez com uma mensagem de uma esperança de liberdade da prisão. Assim como, no tempo de Jesus, eles esperavam uma liberdade do povo de Roma. O povo que está preso dentro daquela cadeia espera ser liberto daquela cadeia. E não dos seus pecados e não das suas mazelas. Então, assim, às vezes a gente entra dentro do presídio com uma palavra e com uma frase de esperança de liberdade daquela situação. Mas não é isso que Cristo tem empregado. Cristo tem empregado uma liberdade muito mais plena, muito mais... Eu tenho visto alguns testemunhos lá na igreja até, pessoas que se convertem em momentos como esses, né? Pessoas que parecem que têm que passar o pior, o pão que o diabo amassou para depois se converter. Muitas pessoas se tornam pastores dentro de presídios, né? Seminários dentro da... Seminários dentro de presídios também. Tem uma igreja aí que montou um templo, passou no jornal, que ele montou um templo, montaram um templo dentro do presídio. A Convenção Batista tem um templo dentro do presídio. A Batista tem também um templo? Tem lá na Assembleia de Deus de Bangu. Nós temos uma congregação nossa dentro do presídio, dentro lá do complexo. O problema também, Pablo, é que a igreja, ela cumpre uma parte. A igreja, ela não resolve tudo, ela nunca resolveu, nem vai resolver. A igreja, ela cumpre uma parte e existe um preparo, assim, a capelania prisional, né? Que nós formamos e nós temos um revezamento da nossa equipe de trabalho dentro do presídio. Agora, a igreja está presente, sim. Agora, a mensagem que é pregada, isso eu falo pela minha denominação, é a Assembleia de Deus. A gente tem lá a Escola Bíblica Dominical, tem o culto público, a gente tem o batismo, pessoas se batizam. E quando eles saem, eles têm um testemunho de mudança, um testemunho muito forte. Até porque lá, ele está praticamente no fundo do poço, não tem mais nenhum limite. Chegou no limite, praticamente. Eu fiz capelania pela igreja Batista Shekinah de Caxias e aprendi algumas coisas. E eu, na prática, indo ao presídio, o que o pastor falou é muito interessante. Porque os pastores que estão entrando, não todos, não quero generalizar, mas a maioria tem entrado, não com a função de pastor, mas com a função do juiz, dono da verdade, que ele acha que uma palavra profética de liberdade é o que o presidiário quer ouvir, que de fato é, porque ninguém quer ficar preso. Então, chegam lá com esse discurso, querendo, não, porque vai acontecer libertação, Deus vai abrir a porta e entrega mistério. Amém, eu creio muito nisso. Só que eu acho que a mensagem tem que ser exatamente Cristo. A mensagem é a questão do hino do Delino Massal. Se Deus te libertar, amém. Se não libertar, você vai ser preso cristão. Mas isso é muito difícil. A introdução da igreja no presídio, o maior problema é esse. E aí, vem a questão das pessoas que vão para lá, elas acabam concordando, de alguma forma, com o presidiário, pelo fato de amar essas pessoas. A gente ama que é estender a mão, e a gente ama, o presidiário está errado, fez... Não, mas Deus vai passar por cima, mas a pessoa tem que pagar o que fez. A verdade é que o pecado não muda Deus com a gente, mas a gente tem que colher todos os frutos do nosso pecado. Eu vou precisar para um bloco, para um Blake... Olha, já estou até... Rola, um Blake Broco. Para um Blake, e no próximo bloco, Carlos vai trazer aí uma resposta aí para a gente. Você que está assistindo, gostando, aprendendo, não saia daí, porque Antenados ao Geral volta já, já. Antenados ao Geral está de volta aqui para o segundo bloco, agradecendo sempre muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você. Por isso, eu oro todos os dias para que Deus te abençoe muitíssimo, para que Ele venha acrescentar graça no seu coração, cumprir as promessas dEle na sua vida. Esse programa está aqui para te abençoar. Muito bem, vamos lá, vamos começar aqui a próxima pergunta para o Carlos, pastor Carlos. Vamos lá, pastor, chegou aqui uma pergunta que diz assim, a salvação é um ato ou é um processo? Como é que a gente pode explicar essa pergunta? Se a salvação é um ato instantâneo ou a pessoa, para ser salva, tem que passar por um processo de parto? Eu não sei como é que é o processo, vamos lá, vou deixar o Carlos responder. Bem, Pablo, a salvação é um ato. O que Jesus fez por nós é um ato. O nosso ato também de ir a Ele em busca da salvação também é um ato, é uma ação nossa de fé, não é? Segundo João 3,16, porque Deus amou o mundo e aí fez o ato de entregar o seu filho, para que todos aqueles que nele creem que tem um ato de fé tenham a salvação. Então, a salvação, a princípio, é um ato. Eu acho que ele quis entender, a gente pode ser a santificação. Porém, exatamente, o manter a vida, manter a salvação em nós, ou nós no caminho da salvação, é um ato de santificação. Aí é um processo. Porque o ladrão da cruz, ele não teve processo depois. Só teve ato. Só teve o ato de fé. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a continuidade, se ele tivesse vivido depois ali, ele ia ter que entrar no ato de perseverança, de santificação, para que pudesse ser salvo. Aí entra lá em Mateus 24,13, na vossa perseverança, garantireis a vossa salvação. Então, a gente pode responder que isso é as duas coisas. As duas coisas, porque dentro desse contexto aí, a gente tem justificação, glorificação, regeneração, santificação. Não é uma resposta simples, mas também não é muito complexa. Porque é um ato, porque você foi justificado. Jesus salvou você. E é um processo, porque você vive o processo de santificação e regeneração. E vai viver ainda quando Jesus voltar à sua glorificação. Então, a gente não pode dizer que é só um ato, também não pode dizer que é só um processo. Não é uma pessoa falar, é só um ato, está salvo. Aí o cara vive como quer, do jeito que quer, e está se achando que está salvo. Vive como primo. Ele deita na rede, pega o suquinho de laranja e vai viver tranquilo. Estou salvo. Exato. Polemizar um pouco. Mas esse é meio que o discurso das pessoas que defendem a visão de Calvino. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem o hipercalvinismo. O hipercalvinismo defende que o cara... A graça barata. A graça barata. Então, assim, eu não creio nisso. Eu creio que a gente tem que ser fiel todos os dias. Hoje estarás comigo no paraíso, porque a realidade dele era aquela. Ele ia morrer depois de poucas horas. Jesus falou, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Mas amanhã, meu irmão, se você ficar vivo até amanhã, eu já não sei. Estou falando de hoje, porque eu sei de agora. Então, assim, depende de cada pessoa. É um ato, sim. Pelo ato de Jesus, nós chegamos à salvação pela cruz. Mas se nós, e é uma frase, não nos mantermos santo, santificado, e salvos, nós não veremos a Deus. É aquilo que Tiago, né, Marcos, fala sobre a obra, a fé sem obra é morta. É a obra que evidencia uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não é que a salvação é pelas obras, mas a obra reflete a verdadeira salvação. Exato. É porque uma coisa assim, existe uma diferença entre conversão e regeneração. A conversão, ela ocorre de fora para dentro. A regeneração, ela já ocorre de dentro para fora. E você conhece a árvore pelo fruto, pelos frutos do Espírito que ele manifesta na sua vida. Não é pelos talentos, não é pelos dons. Uma coisa é você aceitar a Cristo. Outro processo é conhecê-lo. Então, todo dia você se volta para Deus. Todo dia, cada vez mais você está próximo de Deus e cada vez mais você está distante do pecado. Hoje, ocorre muito aquele pecadinho de estimação. E a pessoa acha que ela vai conseguir, do jeito dele, ele vai conseguir um mérito para a salvação. Quando, na realidade, isso é uma mentira. A minha visão é que tem que permanecer feio até o fim. Muito boa a resposta. Você que fez essa pergunta. Você que crê em Cristo, se arrepender dos seus pecados e crê que a graça de Deus te alcançou, você está salvo em Cristo. Agora, mostre pelos seus frutos essa evidência de que Deus te alcançou. frutifique, seja sal e luz dessa terra. Deus te amou não somente para ser um pregador verbal, só falar. Eu sempre digo isso. Não adianta eu confessar que Jesus é Senhor e viver uma forma de ateísmo prático que desbanca a minha confissão verbalizada teológica. Então, assim, confissão verbal é barato e fácil. Tanta gente chega, o cara no espelho lá, memoriza lá, sei lá, vai lá no YouTube, baixa o do Santo Google, um sermãozinho lá, lê, e aí o pregador, meu filho, é vida. Evangelho é vida. Muito bem. Vamos lá para mais uma pergunta. Quem instituiu o domingo como dia do Senhor, se não tem na Bíblia essa referência? Olha aí, quem foi que instituiu, como é que a gente pode começar? Eu diria que a gente tem que começar pela história da igreja, né? Na ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, começou ali a celebração do domingo. E podemos dizer que Constantino oficializou aquilo que a própria igreja primitiva já havia começado a praticar? Com certeza. Constantino, ele vai oficializar a questão do domingo, baseado na ressurreição de Cristo, que foi no domingo. E por isso, as igrejas, ele mudou meio que a questão do sábado, porque o sábado é para o judeu. E nós não somos judeus. Nós queremos, obviamente, no evangelho da graça, da salvação por Jesus. Então, para o cristão evangélico protestante, ele é o domingo, como se fosse o dia do Senhor. Por esse motivo, mas Constantino, acho que é no 303, algo assim. É, no século IV. Isso aí, a partir do ano 303. No Conselho de Nisseia. Isso, é, perfeito. Ele, a partir de 303, ele assumiu, né? Então, dali em diante, ele começa a fazer isso pela igreja, né? É, agora é importante, porque a gente fala do Constantino, ele oficializou, mas a igreja já praticava, né? Porque o bóton, dão esse título sempre para Constantino. Mas a igreja, o próprio povo na igreja primitiva ali já começava a praticar. Vamos mais uma pergunta aqui. Está respondido? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Essa é simples, né? Não tem muita coisa a falar. Agora, é importante, e agora vamos lá, vou fazer mais uma pergunta em relação a esse domingo, porque tem cinco minutos aqui ainda para responder. Mas vem cá, é, dia do Senhor, é um dia? Como é que a gente pode, porque a pessoa... Você dá um programa de dia. É só o dia do Senhor? Ou todos os dias, dia do Senhor? Porque a gente também, vai ter uma pergunta aqui que é sobre isso, né? Que é, ué, e o dia, a noite, existe dia especial? Como é que a gente pode entender? A palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, ela é bem clara quando ela vai falar sobre as festividades. E ela vai falar sobre o sábado. Se o apóstolo Paulo fala criteriosamente sobre o sábado, ele fala sobre qualquer outro dia instituído religiosamente. Nós não vivemos mais o dia do Senhor religioso. Nós vivemos o dia do Senhor espiritual. Todos os dias podem ser dias do Senhor para nós. E o cara que trabalha domingo. E o dia do Senhor para ele é o dia da célula. Ou é o culto do meio de semana. Então, assim, todos os dias, hoje, são o dia do Senhor. Até porque hoje a gente tem Deus conosco, né? Hoje a gente pode celebrar todo dia, todo momento. Foi o que Jesus disse. Ele disse, olha, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não existe um dia específico para você estar com Deus. Você está com Deus todos os dias. Nós vamos à igreja para cultuar ao Senhor. Para adorar ao Senhor. Para interceder, ser ministrado pela palavra. Agora, o dia do Senhor é todo dia. É todo dia. Mas, temos que, desculpa, estou te cortar. O livro de Hebreus também vai falar para nós que, assim como no primeiro século, lá na época deles, alguns deixaram de se reunir nos dias comuns. Assim como eles faziam. E esse dia era o domingo. Então, assim, é muito importante a convenção do dia da reunião. É muito importante o domingo porque é o dia que nós escolhemos estar juntos em comunhão. Esse dia é muito importante, mas não podemos torná-lo um dia religioso porque Jesus já quebrou isso aí. Uma coisa importante a gente perceber é que o próprio Jesus, no seu ministério, ele fazia muitas coisas em dia de sábado que, na cultura judaica, não eram muito aceitas. Os doutores da lei encrencavam com Jesus porque ele curava no dia de sábado. Aí ele questionava, mas não é bom, não é correto fazer o bem no dia de sábado? E Jesus até vai colocar para eles o seguinte, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque se a gente realmente refletir sobre Deus descansou no sétimo dia, Deus se cansa, por um acaso? Não, aquilo era uma instituição para pessoas. Porque, na verdade, se nós continuássemos trabalhando todos os dias, morreríamos mais cedo de estafa. E Deus instituiu um dia. E cada calendário, cada nação, na verdade, tinha um dia específico, mais ou menos que eles foram se ajustando. No Império de Constantino, o domingo já era aceito no Império Romano. Nos judeus, era o sábado. Então, como Jesus ressuscitou o domingo, foi muito cômodo para Constantino não alterar dia. Ele entrou pelo ver que Jesus ressuscitou o domingo, apareceu no domingo e aquelas coisas todas. Então, isso ficou fácil de ser aceito como um dia do Senhor. Paulo também fala sobre isso. E Jesus também vai colocar de forma muito categórica que todos os dias são do Senhor. E o importante é a gente ter um dia para descansar. Isso é mais importante. Muito bom, muito bem colocada. Todos os dias é dia do Senhor. Dia, hora, minutos, lugar. Você tem que consagrar a sua vida a Deus. Aonde você pisar a planta dos pés. Agora, tem uma importância pedagógica, espiritual. A pessoa separar aquele dia. Ainda mais hoje, no século XXI, o workaholic. Muita gente trabalhando, trabalhando, trabalhando. E acaba... Eu vejo muitas pessoas na igreja, às vezes, morrendo espiritualmente. Porque estão trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o dia do Senhor, se você separar um dia para poder se dedicar com a palavra, oração, com a família, fazer jejum, isso traz um enriquecimento espiritual na vida da pessoa. Então, é importante você separar a sua vida. A gente tem feito isso, Marcos Ebenési, no seu dia a dia. Eu oriento as pessoas a separarem. Ah, mas pastor, estou querendo o sábado, mas a pedagogia do sábado é importante. Eu não creio no sábado como salvação religiosa. Que você tem que cumprir, que se não cumprir, você está em desobediência. Mas entendo como uma importância para a saúde espiritual do membro da igreja. Ele tem que parar para pensar em Deus. Se não, trabalha, trabalha, trabalha. E acaba esquecendo de Deus. O mundo está trazendo tantas oportunidades. Agora, o WhatsApp, o Facebook, que o cara... Teve uma notícia de um par... O celular não nos deixa descansar. O cara está dormindo, tocou, ele 4, 3 horas da manhã para ver quem... Quem mandou mensagem. Quem mandou mensagem. Então, meu irmão, nos dias que a gente está vivendo, é muito importante você separar seu dia, horas para se dedicar na palavra, para ter comunhão com Deus, para enfrentar esse mundo mal. Então, está aí essa resposta. Vamos para mais um intervalo. Antenados, volta já, já! Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados da Geral, com essa música muito engraçada, dizendo que o diabo é maconheiro. Olha aí, você aí que está vivendo essa fase aí, olha aí, vigia, hein? O diabo é maconheiro. É o Pingo d'Água, uma banda aí que veio para quebrar aí o protocolo da cultura, né? Tentar ganhar o coração. É importante nessa estratégia de evangelismo. Vai pregar na rua, o cara chama... Para até para ouvir o que esse cara está falando. Vamos lá, então. Lembrando que você pode participar conosco. O telefone passa debaixo da sua telinha aí. Salva no seu telefone. Eu peço que você faça um desafio. Envia para mim aqui uma pergunta. Que você tenha dúvida no teu coração em relação à palavra, texto bíblico, momento que você está vivendo, sobre a igreja, sobre namoro, sobre casamento, sobre qualquer coisa que você quiser. Mande para a gente. Tem quatro pastores aqui para responder. De repente, se você está querendo parcar um gabinete com o teu pastor, não está conseguindo tempo, manda para cá que os quatro pastores aqui vão responder. Então, anote, envia. Sugere tema também para a gente abordar aqui. Qualquer tema que você quiser, sugere tema. Se você quiser gravar um vídeo no WhatsApp, você também pode. E eu vou te mostrar aqui para o Brasil todo saber das suas dúvidas. Nós queremos esclarecer. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Coloca lá, Antenados. Você vai ver uma lista de programa muito abençoado. Temos uma página no Facebook também do Antenados. Pode curtir, dar um joinha, compartilhar, divulgar nas suas redes sociais. Queremos a sua participação. Muito importante. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui, pastores. Por que Jesus precisou morrer na Páscoa e o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecoste? Olha aí, pergunta teológica. Qual vai ser o teólogo que vai começar aqui a responder? Vamos lá, né? Vamos lá. A questão de Jesus é um pouco mais simples, né? Porque ele é representado como o cordeiro, né? Então, o cordeiro que precisava ser morto, assim como na Páscoa Antiga, precisava ser sacrificado, representando a salvação do povo, representando a liberdade do povo, representando a esperança do povo. Então, precisava ser Jesus morrer naquele dia, representando o cordeiro de antigamente. Dali em diante, nunca mais eles precisariam sacrificar um cordeiro como um animal. Mas a questão do Espírito Santo já é um pouquinho mais complicada, porque a festa do Pentecoste... Alguém se aventura? A festa do Pentecoste, ela era comemorada 50 dias após a Páscoa. E nesse período, os judeus de muitas nações, eles iam para poder se reunir. Quer dizer, eu posso ver como uma ação estratégica de Deus, porque eles foram visitados pelo Espírito Santo e, naquele momento ali, eles alcançaram muitos povos, muitas nações, por conta de um evento que já estava acontecendo. Ele veio para poder dividir a história. E é interessante que a palavra Pentecostes, no hebraico, ela significa colheita. Então, assim, era um momento de sementes, de colheita, de semente, de um grande avivamento. Tanto que, nesse dia, um sermão foi empregado e centenas de pessoas foram salvas. Agora, é importante a gente explicar que, na verdade, é a sombra do Antigo Testamento, ali em Êxodo 12, na festa da Páscoa. Então, se cumpre em Jesus. É uma espécie de apontamento. O Antigo Testamento, ali nessa festa da Páscoa, estava apontando para aquilo que viria, que era a sombra. Tanto é que a cerimônia, a festa, os elementos, tudo se completa no Cristo. É interessante da cruz, não é? É, perfeitamente. Ele consegue ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sangue dele que purifica-nos de todo o pecado. E ele consegue ser a primícia de Deus para toda a humanidade. O Espírito Santo torna-se esse presente de Deus, essa dádiva, esse momento de ações de graça, de poder de Deus, de alegria, que manifesta, irradia e transforma tudo. E aqui no Brasil, até mesmo, pastor Mário, o senhor gosta muito de história, é, aqui o dia da Páscoa, ele é comemorado totalmente diferente do que acontece lá fora. Aqui é um dia só, lá são dias. E Jesus, ele morreu por volta da Páscoa, ele ressuscitou, 40 dias após a sua ressurreição, ele acendeu os céus, e com 50 dias após a ressurreição de Cristo, veio o Pentecoste. Veio o Pentecoste, que eles foram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles foram toda uma ação sobrenatural de Deus mesmo, né? Da maneira como os apóstolos foram visitados, recebidos, receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a língua dos outros ali, isso ainda causa muita discussão. Já dá um programa. Já dá um programa. E muitos foram alcançados, milhares de pessoas foram alcançadas. E lembrando que Páscoa, né, Michael, não é coelho, chocolate, não é nada disso aí, essa influência comercial que é dedicada a essa data. Páscoa, para nós, é diferente do que o mundo prega Páscoa. É totalmente diferente. No original, a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. E foi o ato feito no Egito, a última praga que Deus libera, para que Faraó pudesse libertar o povo, liberar o povo. Libertar não, quem estava libertando não era Faraó, era Deus, mas liberar o povo. E Jesus, como o pastor disse, Jesus fez isso, obviamente, para querer confundir. Conversando com os judeus essa semana, eles, até hoje em Israel, conhecem, reconhecem Jesus. E eles não falam nem o nome Yeshua lá, para não dar alusão, eles chamam Jesus de o impostor. Porque ele disse que Jesus aproveitou das datas para fazer a confusão na mente do povo judeu. Quando, na verdade, não é a confusão, eram os milagres. E existe uma, no judaísmo antigo, existe um termo de interpretação chamado pardis, que no original quer dizer jardim, que se dá as quatro tipos de interpretação da Bíblia. E se nós usarmos a SAD, que é a última, que a SAD quer dizer aquilo que é oculto. Aquilo que está em oculto na Bíblia, nós vamos ver que em todos os textos da Torá, dá alusão a Cristo. Tudo aponta, como alguém disse aqui, eu não lembro quem foi, que a Torá aponta para Jesus em todos os termos. Então, ele não é um impostor, ele é o Cristo vivo. Essa coisa do impostor, muita gente tem a teoria da conspiração, que tenta o tempo todo lutar contra, desfazer, desmontar toda a verdade que foi cumprida em Jesus, que é a própria Jesus, que Jesus é a própria verdade. Tem um tal de Zeitgeist, que está aí na internet, depois bota lá, tentando desfazer, dizendo que Jesus veio cumprir as profecias de Horus, de várias figuras mitológicas, que veio cumprir em Jesus. E uma mentirada, e o cara que não tiver conhecimento, tiver base na Escritura, uma experiência verdadeira com Cristo, o cara acaba sendo levado para esses ventos aí de doutrina. Então, fica com a verdade. Jesus é a verdade, é o cordeiro pasqual, não é o coelhinho da Páscoa, o chocolate. Inclusive, a gente até teve um programa aqui de Páscoa e falamos sobre isso. Na Páscoa, eu não compro o ovo de Páscoa, nem por causa do ovo em si. Eu sei que tem elementos ali místicos em cima do ovo, mas o ovo de 200 gramas na Páscoa se torna 50 reais. É melhor comprar uma barra de chocolate de 200 gramas, vai sair muito mais barato. Pago 5, vem de pagar 50, né? É por causa daquilo tudo que é envolvido, né? É todo aquele mistério. Mas então... Paganismo, não é? É o paganismo envolvido. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. E vai o Ismael, olha aí, Ismael de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço para você, Ismael, que nos enviou essa pergunta. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe muitíssimo. Vamos lá, então, tentar responder a pergunta do nosso amigo Ismael. Na Bíblia, várias pessoas morreram e voltaram a viver. Então, qual é a diferença entre a ressurreição de Jesus e a destas pessoas? Olha aí. Essa é simples, Pablo. Jesus foi o único que permaneceu vivo depois de ressuscitado. Todos os outros morreram. E Jesus ainda foi elevado aos céus. As referências eu tenho até aqui, que eu fiz questão de anotar. Marcos, capítulo 16, 19 a 20. Lucas, 24, 50 e 52. E Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Essa é simples. É importante relembrar também que... É simples, né? É. Simples. Simples. Parecia misterioso, mas não era tão assim. Poderia botar aquele... É. E tem outra também. Jesus foi o único que, quando ressuscitou, ele veio num corpo glorificado. Sim. E tem outra também. Agora vou também com outra também. É, porque é o que acontece. Morreu e ressuscitou. Tá bom. Mas foi Jesus. Não foi outra pessoa. Não foi outra pessoa. Reconheceram ele. Outro detalhe. Você vê aquele World Trade Center, que foi derrubado o prédio. Quantos prédios já não foram derrubados aí? Não teve tanto alarde quanto o World Trade Center. Por quê? Porque não é o prédio derrubado em si, mas o que o prédio representava. É isso que fazia a diferença. Por exemplo, a cruz. Muitas pessoas morreram na cruz. A gente nem sabe. É, a gente nem sabe. Era comum a morte na cruz. Só que não foi a morte na cruz em si. Foi porque Jesus morreu na cruz. Não interessa. Então, a mesma coisa da ressurreição. Se o Lázaro ressuscitou, se outras pessoas ressuscitaram, o importante foi a pessoa que estava ali que ressuscitou. Essa era a importância. A diferença era quem estava sendo ressuscitado. Tem outra também aí? É, não tem, porque assim, quando você lê as escrituras e ouve a Bíblia dizendo para você que assim como foi com Ele, vai ser conosco, a Bíblia promete para nós um corpo glorificado, assim como foi com Ele. Então, assim, não é muito difícil trabalhar essa ideia. Jesus, Ele continuou sendo homem, continuou sendo homem, continuou sendo Deus, continuou sendo Deus. Aqui Ele era Deus, mesmo sendo homem, era Deus, mesmo sendo homem. Não é difícil. Ele era homem e era Deus. Elogia sistemática, né? Então, tá aí, quer responder, Michael? Posso passar para outra? O que que serve? Tranquilo, qualquer lugar é comum até Jesus passar por ele. Qualquer pessoa é comum, qualquer eventualidade é comum até Jesus passar depois. Quando Jesus passa o negócio é... Quebra tudo. Então, eu vou começar aqui com o Michael. Perguntar outra pergunta. Vamos lá, Michael. Depois que Jesus ressuscitou, Ele não era mais homem, sim Deus? Olha aí. É, Jesus ressuscitou sendo Deus e homem. Ele era Deus e Espírito para passar pela porta fechada, mas Ele era homem para comer o peixe e falar, toca em mim. Ele era Deus e Espírito para que a morte não tocasse mais nele, ou melhor, Ele não se entregasse a morte, mas Ele continuou sendo homem para ficar os dias aqui com os discípulos, ensinando e dando as últimas instruções. Então, Ele é aquilo, Ele veio como homem, o pastor respondeu isso na pergunta anterior, Ele veio como homem e Deus. Morreu como homem e Deus, se ressuscitou como homem e Deus e hoje vive como Deus e um homem. Porque Ele não entende a questão. Ele atravessava a parede, né, Marcos? Depois da ressurreição, meio a X-Man, né? Era o X-Man. Será que é essa a dúvida? Depois que ele ressuscitou, Ele deixou esse corpo, como é que era o corpo pós-morte? Mas aí você trabalha, já começa a entrar para um campo muito físico, de física quântica e tal, que existem teorias na física quântica que uma quantidade e velocidade de movimento, tanto, através de uma velocidade e uma quantidade específica de movimento, você consegue ultrapassar qualquer matéria física. Então, assim, Jesus é o criador da física, né? Ele ultrapassar uma parede, para Ele o que é? Nada. Nada. Na verdade, a gente também tem que prestar atenção que na Bíblia existem vários relatos de coisas sobrenaturais, como essa de Jesus atravessar, aparecer num lugar. Felipe. Felipe, depois que pregou o nuco, ele foi transportado, ele foi transladado de um lugar para outro. Ele foi aparecer lá no norte de Israel e veio pregando de cidade em cidade até chegar em casa. O profeta que correu mais com o cavalo. É, então tem muitas coisas sobrenaturais. Isso não aconteceu porque Jesus era Deus. Isso. Né? Ele não deixou de ser humano para ter aparecido ressuscitado, para ter feito aquelas coisas todas, mas Ele estava debaixo do poder de Deus. Na verdade, nele havia as duas naturezas. Ele nasceu de uma mulher, mas quem colocou a semente foi o Espírito de Deus. Porque às vezes a gente se espanta com esse sobrenatural, mas a gente vive o tempo todo. A gente morre quando dorme e ressuscita quando acorda, né? A gente está o tempo todo com milagre. Por exemplo, essa bola de fogo que está aí, todo dia ela vai e volta, vai e volta. Como é que é a translação, rotação, como é que é esse mistério todo aí? Então, isso é milagre. Isso é sobrenatural. Então, atravessar a parede, curar a enferma. Para Deus isso não é nada. É, Jesus ainda vem e diz ainda, terminando o seu ministério, Ele fala, olha, se vós tiveres fé, vocês farão obras muito mais grandiosas do que eu. Consegue entender isso? Alguém consegue mensurar isso? E é bom lembrar que a limitação humana, ela foi dada por Deus no nosso tempo de história. O ser humano não tinha limites. E a Bíblia vai falar isso em vários momentos e principalmente na Torre de Babel. Eu vou lá interferir porque eles não têm limites. É na questão da vida, né? Antigamente o pessoal vivia 600 anos. Vamos parar de viver muito porque vocês estão vivendo muito, fazendo muita besteira. É, isso aí. Muito pecado no currículo. Hoje os cientistas já relatam que nós trabalhamos com entre 12% e 20% e 15% daquilo que a gente tem de atividade cerebral. Imagina um homem com 100% de atividade cerebral. O cara vai levitar, vai falar com o cara nos Estados Unidos só pela mente. Consegue? Vai voar. É uma viagem, é uma viagem. É um ser humano com 100% de atividade. É aquele filme Lucy. O filme Lucy, ele retrata um ser humano trabalhando com 100% de atividade cerebral. E o cérebro humano, ele é a estrutura mais complexa do universo, né? A ciência, ela tenta compreender e explicar o cérebro humano, mas ela não consegue na totalidade explicar o que é o cérebro humano. Maravilha. Vamos então para mais um intervalo. Tem mais um bloco. Vamos fechar com chave de ouro. Mais três perguntas aqui. Não saia daí. Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Sempre orando a Deus pela sua visita, pela sua presença. Agradecendo muito ao Senhor, porque Ele te salvou, te alcançou. E você está aqui hoje com sede, com fome da Palavra de Deus. Os bem-aventurados que têm fome de ser de justiça, porque esses serão saciados, serão fartos. Vamos lá, pastores. Três perguntinhas. Elias, do Mato Grosso do Sul. Elias, grande Elias. Obrigado aí pela sua pergunta. Um beijo grande. Que Deus te abençoe, meu amigo. Vamos lá. O sábado ou o dízimo? São para a salvação? Olha aí. Já a lei entrando aqui. Vamos lá. A pessoa que não dá o dízimo e a pessoa que não pratica o sábado, ela perde a salvação? Vamos lá. Eu vou retomar uma pontuação que foi feita. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas também creio que a pessoa que abandona as práticas e o Deus da nossa salvação nunca foi salvo. A diferença entre um calvinista e um batista é que o calvinista acredita que o cara que foi salvo, ele é salvo independente da atitude, do processo, do movimento que ele faça, independente da vida que ele esteja levando. O batista não pensa assim. Ele pensa que o cara é salvo e salvo para sempre. Mas, se ele abandona o Deus da sua salvação, ele nunca foi salvo. Porque as suas práticas, como foi muito bem falado aqui, revelam quem ele realmente era. Então, assim, quando a gente pensa no sábado e no objetivo dele, que é descansar em Deus, buscar a Deus, procurar a Deus. Quando a gente pensa no dízimo, que é devolver com o coração grato aquilo que Deus já havia nos dado. Meu Deus, que ser humano é esse que não gosta de descansar em Deus? Que ser humano é esse que rouba Deus? Que coração é esse? Aonde está o coração desse homem? Aonde está o coração dessa mulher em Deus? Eu duvido que esteja. Pablo, na verdade, a nossa salvação não depende do nosso dízimo. A nossa salvação não depende da questão do sábado. Depende da nossa salvação unicamente de Jesus Cristo. Se nós temos fé nele, nós seremos salvos. Dízimo, ou sábado, ou, na verdade, eu quero traduzir como dia do descanso, que pode ser qualquer dia que você pode instituir, porque se você for para uma nação que não tem o sábado chamado sabato ou alguma outra coisa assim, o dia que você tiver descanso será o dia consagrado para descansar. Isso são questões de obediência a Deus. Não existe ninguém que agrade o Senhor em desobediência. Que aí a gente vai entrar naquela questão da continuidade, da santificação. Várias coisas vão nos santificar. A principal delas é a obediência. E não seria só o dízimo ou o sábado, um dia de descanso, que vai nos garantir a questão de obediência. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer assim, em um dos versículos, vós sois meus amigos, se faz desde que eu vos mando. É o versículo 14 que ele diz isso. Então, na verdade, a obediência nos torna agradáveis a Deus e nos mantém no caminho da salvação. Sem obediência, não tem como manter a santificação. que se converte, ele está em processo ali, processo. Então, vamos dizer que o cara é avarento. O cara entrou ali, 7-1, avarento. Ele está num processo ali de parto, de se desfazer daquilo. Então, se eu falar, tu não está salvo, só vai estar salvo quando estiver completamente santo. Aí eu vou estar meio que condenando o cara. Mas eu tenho que explicar para ele, como o Rafael falou, olha, um bom cristão, o mínimo do bom cristão é descansar em Deus, é ser generoso. Isso faz parte do bom cristão. Ou o cara quer ser miseravelmente salvo. Ele quer a salvação e não desfrutar dos benefícios que a salvação dá para ele. que é a generosidade, que é separar um dia para Deus. Mas colocar, se você não dá o dízimo, se você não pratica o salvo, você não está salvo, será que a gente pode taxar? A questão de salvação é muito única. Ninguém pode. Eu acho que ninguém tem poder na Terra de falar quem é salvo e quem não é. Porque senão diminui a cruz também. Diminui a cruz, porque senão Jesus não precisava morrer. Pegava um da gente aí, toda semana morria um e a gente julgava aquela semana as pessoas. Salvação é muito... Agora, eu acredito que, por exemplo, dízimo. A própria Bíblia diz, em quem me roubais? Dízimos e ofertas. Quem não devolve dízimo, então é um ladrão. Vamos lá, Torá, lei. Não roubarás, pecado separado para a morte. Então, assim, mas implica na questão da salvação? Eu acredito que o nosso Jesus aqui não morreu numa cruz, passou o que passou, para chegar e falar assim, pastor, o senhor não vai subir hoje? O senhor se manteve aí santificado, mas não vai subir porque o senhor não devolveu o dízimo. Eu acredito que não é... Uma outra pergunta aqui que a gente pode ter dois minutinhos. É dois minutinhos, é bem objetivo. O dízimo, ele não vem da lei. Ele é antes da lei. Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Jacó dizimou, depois de uma promessa que ele fez ao senhor, se o guardasse durante o seu período de viagem, se provesse todas as coisas, ele dizimou. E em Malaquias, é interessante, Marco, que a partir do versículo 6, lá no capítulo 3, o senhor fala assim, olha, voltai o vosso coração para mim e eu voltarei para vós. Quando o coração está voltado para Deus... O coração está voltado para Deus... Não tem dificuldade. O bolso não vai encrencar. O bolso não vai encrencar. Mas a gente vincula essas atividades como algo que Deus quer de nós. A gente acredita que Deus fez vínculos de dízimo conosco, que Deus fez vínculos do sábado do descanso conosco. A gente acredita porque Deus depende e nos... Não, somos nós que dependemos dele. Mateus capítulo 7 vai dizer que homens oraram, curaram, fizeram e aconteceram, mas não tinham relacionamento com Deus e não tendo relacionamento com Deus. Como que Deus vai te conhecer e como você vai ser salvo? Pastores, o papo foi muito bacana aqui. Há 30 segundos não vai dar para responder a outra. Pastores deveriam aplicar mais a lei, pregar mais sobre lei e graça? Lei do que graça? Acho que a lei e a graça... Viver e pregar a palavra. Viver e pregar a palavra, né? Pregar o evangelho. Obrigado por mais um programa. Obrigado pelas respostas. Acredito que você que enviou tenha sido aí respondido. Que Deus te abençoe. Brasil, obrigado a todos. Um beijo grande. E até a próxima. Eu pergunto a você, baseado em que? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um canto de janeiro. Um beijo grande.